Fala aí galera, beleza? Galera, a gente tava aqui pegando um pouquinho de madeira e organizando umas coisas porque eu queria fazer uma casa hoje num vídeo e simplesmente começou a chover geleia do céu, cara, muita geleia e cara, eu tenho algumas coisas pra fazer aqui, como por exemplo, eu peguei um pouco de barra de demonita, cara enquanto eu minerava, então eu tô pensando em fazer aqui um arco pra gente se proteger, fazer mais flechas aqui também porque a gente tá precisando e a gente vai enfrentar aí o King Slime também, né? Bom, já fiz bastante flecha aqui, acho que a gente vai dar conta de tudo a propósito, eu tô sem espada, eu não fiz nada de espada tudo bem, ruim de espada mesmo eu ia fazer alguma coisa, mas acabei deixando pra lá porque, tipo, logo logo eu vou pegar mais demonita e eu já faço de demonita, né? tipo, por enquanto eu tô focando em arco, ataque à distância porque não adianta eu querer chegar perto dos inimigos, né? convenhamos, eu tô fraco, eu tenho uma armadura de prata, então é isso vamos aí tá chovendo do Slime do céu, né? deixa eu ver aqui, o que mais que eu poderia fazer? será que sobrou demonita aqui? dá pra gente fazer uma espadinha, né? dá pra gente fazer espadinha, cara eu não sei se é uma boa mas dá vamos fazer essa espadinha, ainda tem bastante demonita vou fazer essa espadinha aqui pelo menos pra gente enfrentar esse Slime pequeno vai ser bom acho que no arco nós vai gastar muita flecha vamos lá, vamos se preparando aí, né? pra enfrentar o Slime ok, vamos continuar aqui enfrentando bicho bom que a gente já pega bastante gel também, né? a gente tava precisando quanto mais gel, mais flechinha de fogo a gente faz isso aí eu não sei se eu aproveito eu já faço uma armadura de ouro eu acho que eu tenho ouro o suficiente pra fazer umas partes, né? eu acho que é uma boa já pra gente enfrentar, né? fazer uma armadura de ouro aí acho que eu vou lá grafitar a armadura de ouro vai nos ajudar um pouquinho bom, armadura de ouro concluída acho que agora a gente tem mais chance aí de enfrentar o King Slime, pelo menos, né? estamos bem armados e estamos com uma armadura boa melhor que isso, acho que é só demonita, né? armadura de demonite bom, vou continuar aqui quem sabe já no próximo episódio a gente não derrota o olho de Cutchulo, né? quer dizer, depois que eu construí minha casinha aqui que eu quero começar a construir uma casa, né? e isso também pra quem não viu o último episódio já peguei uma asinha, cara das ilhas voadoras nossa, isso daqui tá me salvando tanto ó, o bichinho rosinha esse bichinho rosinha aí que tem que matar, cara ele é chato dois? tá bom é que um não é o bastante, né? um não é chato o bastante bom que a armadura de ouro já faz a gente se tancar bastante eles, né? eles dão um só de dano agora eu não sei quanto que a armadura de prato fazia tentar, mas a de ouro ajuda bastante isso é fato aí tá dropando ouro, filho então 6 de ouro já 7 vamos pegar e já guardar ali no baú um pouquinho desse ouro a gente não perder 9 de ouro vai que o slime boss aparece aí do nada e mata a gente então já vamos guardando esse ouro pelo menos pelo menos o ouro, né? tomara que ele venha rápido eu não quero ficar muito tempo aqui perdendo muito tempo com essa chuva de slime, não normalmente sempre depois de uma chuva de slime ele vem, né? minha tática vai ser bem simples, cara ficar atirando de longe manter distância dele ele vem pra cima ele vai ficar brabo, tudo mas não tem muito o que fazer a gente tem que ficar de longe dele mesmo mas não tem muito, né? E aí o bicho apareceu né beleza era isso mesmo que eu queria tomar nossas poções o chato dele vai ser isso daí cara esses bichinhos que fica com ele nossa ui meu deus tomei muito dano eu não esperava que eu já devia tomar tanto assim logo de cara nossa tomei muito dano logo de cara eu achei que eu tava mais protegido caramba E aí tá uma coisa sério mesmo que a gente vai ter que se proteger desses bichinho dele é tipo ele a vida dele a gente tá de boa até negócio é os bicharada dele e de boa assim mais ou menos também né oi tomei 40 de dano de graça calma o bicho tá ficando bravo né e aí ai slime sai tem nenhuma faixinha de coraçãozinho colega ui você não cara rosinha não rosinha é muito chato tamo quase né tamo até que tamo indo bem dimito que tá bem fácil eu acho que o pior mesmo esses slime azul que solta espinha aí putz ser muito chato cara ser muito chato mesmo tá bom tô feliz até conseguimos pelo menos nosso primeiro boss aí natural e o jogo invocou pra nós então tamo bem tamo bem próximo vai ser o cuchulo né depois que a gente construir nossa casa a gente começa a ir atrás cuchulo vamos ver aqui que que ele dropou pra nós equipável ganchinho né esse ganchinho é bom cara só que ele é muito curto ó ele é muito curto e já o outro aqui ele tá aqui ó olha isso daqui cara olha isso daqui esse daqui é bem mais longo isso daqui é bom ok é nosso primeiro item ah não esse daqui é o as geleias ficam amigas não é tão bom assim não não é inútil tá mas também não é tão bom essa armadura não presta cara aí foi isso que nós ganhamos eu queria montaria mas não veio a montaria que pena cara mas a próxima vez que a gente derrotar ele provavelmente já vem a montaria então é isso galera se vocês gostaram desse vídeo já sabe fortalece aí no like se inscreve aí no canal pra acompanhar mais vídeos como esse galera muito obrigado pela audiência de vocês e tchau tchau